Tô com o meu fino na bolsa Pai, o teu filho tá bolsa Elas dizem high five boy Não trago velas, traga chama Tô com o meu fino na bolsa Pai, o teu filho tá bolsa Elas dizem high five boy Não trago velas, traga chama Atrás do açúcar, baby, há mais sugar Daddy, since I was born A luta pro crédito Vens que eu sou real, cerca-os ao mistério Mas eu tenho um feeling que não passo isto Nunca tive compromisso, sério Atrás da frente no mundo Sei que vos deixo confusos Barras nem cabem no fuso Pois eu até escrevo no escuro Dói, saber que não tens futuro Com tanta merda até juro Rappers da terra são surtos Eu tô na guerra e sem escudos Põe o meu filme em casa Sei que essa cabra me arrasa Ela é um anjo sem asas Toco-lhe beijo nas calmas Coitos de paiva na mão Esparta é parte do som Esparta é parte do voo Sei que sozinho não estou Roupa e os gatos, eles estão blocos Sorte não tenha controle Rei do rebanho, no joke Vou fugir a vira fácil Para tirar a fidel castro Sinto-me um galo no posto A comer queijo em churrasco Sabes que eu não vou para o tacho Mesmo quando olho para baixo Imagino-me em cima e relaxo Toco o meu fino na pose Pai, o teu filho tá bolso Elas dizem high five boy Não trago velas, trago chama Toco o meu fino na pose Pai, o teu filho tá bolso Elas dizem high five boy Não trago velas, trago chama Pai, o teu filho tá bolso Gata-lhe o sido dos nossos Vida é uma luta de box Vida é uma luta de box Música 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 Legenda por Sônia Ruberti